Muito bem, Brian. Muito bem. Stewie, o que está fazendo? O que aconteceu com o RB? RB serviu o propósito dele. E qual foi? Te mostrar que a última coisa que você precisa é uma conta detalhada de quem você é e o que você faz. Como é que é? Brian, você queria escrever sua autobiografia. E eu quis te mostrar que ninguém quer ler sua autobiografia. Nem mesmo você. Por quê? Porque o seu melhor é mediano e seu pior é intolerável. E quando morrer, o que vai estar escrito sobre você vai ser Ele foi um bom garoto na sua lápide. E até isso vai ser uma mentira. Brian Griff, ele foi um cachorro. Não consegui. Não consegui mentir.